Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma reunião do Glaucoma Zoom, que foi uma iniciativa do Serviço de Glaucoma do Centro Oftomológico de Minas Gerais, do Hospital São Geraldo, a oftalmologia UFMG e do Instituto de Ódios das Ciências Médicas, e que tem o patrocínio da OftaVision Health, da Allergan, da Latinopharma e da Glaucoma. Então agora eu pedi, antes de mais nada, que todos mantenham os microfones no silencioso e eu vou chamar o vídeo do nosso patrocinador. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bem, pessoal, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, como o Alberto já fez a introdução do nosso canal, o Glaucoma Zoom, e hoje nós temos um evento diferente, nós temos um evento que nós vamos contemplar um tema muito árduo, um tema muito difícil na vida clínica e cirúrgica dos especialistas de glaucoma e de retina, que é o glaucoma neovascular. Então a ideia nossa é ter uma abordagem do glaucoma neovascular, tanto do lado da retina e o VIH, quanto do lado do glaucoma. Então o formato hoje vai ser de duas palestras, de duas abordagens, de uma pessoa altamente capacitada do lado de retina e de uma outra pessoa altamente capacitada do lado do glaucoma. E eu vou apresentar a vocês a pessoa que vai falar sobre os tópicos, os temas, os pontos importantes do lado da retina. E é com muito prazer, muita honra e muita felicidade que eu convido o doutor Raul Viana, que é amigo nosso do Rio de Janeiro, da Universidade Fluminense. O Raul Viana é uma pessoa, talvez uma das mais inteligentes que a gente conhece dentro da oftalmologia. Não é à toa que o apelido dele é de Raul Enciclopédia, porque o doutor Raul sabe tanta coisa que a gente fica até constrangido às vezes de discutir. Além de ser um grande amigo, de ser um grande especialista em retina, o Veite, é uma pessoa muito agradável, de uma inteligência, de um papo muito bacana. E é com muito prazer, acho que num sábado de tarde a gente tem que ter pessoas prazerosas para participar desse encontro com a gente. Então, Raul, muito obrigado por participar aqui com a gente. Você seja muito bem-vindo, você é prata da casa nossa aqui de Minas Gerais, praticamente. E vamos começar com você. A palavra é toda sua agora. Ótimo, obrigado. Boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde a todos. Obrigado, Emílio, Alberto, enfim, por todos que lembraram do meu nome pra gente conversar sobre o glaucoma neovascular. Eu sou, como você bem falou, sou prata da casa. Eu fiz meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Sempre fui bem recebido, recebido de braços abertos. Estou vendo o professor Sebastião Cronenberg, da UFMG, onde eu fiz o meu doutoramento. E é com muito prazer que eu aceitei esse convite para falar sobre esse tema que realmente ele continua sendo, apesar das tecnologias todas à nossa disposição, ele continua sendo um tema que é uma dor de cabeça, tanto para a gente quanto para o glaucomatólogo. E a gente sabe, isso eu vou comentar durante a minha apresentação, que é uma apresentação curta, longe de, esse é um tema eminentemente na conduta, basicamente a conduta mais pesada é a do glaucomatólogo, mas eu tenho que admitir que a gente, na verdade, passa o problema para vocês. Então, alguma coisa que começa com a gente e que vai acabar nas mãos do glaucomatólogo, isso eu já peço desculpa de antemão por todos os meus colegas da retina, que a coisa acaba estourando na mão do glaucomatólogo. Bom, eu vou começar, então a abordagem vai ser uma abordagem do ponto de vista do retinólogo, o que a gente pode fazer para evitar que o caso chegue para vocês muito avançado, ou então o que a gente pode fazer para minimizar o dano do glaucoma neovascular. vai ser um painel da minha parte voltada para o ponto de vista do retinólogo. eu não sei se vocês estão, se a tela, a tela abriu para todos? Oi? Agora está ótimo. Vocês estão ouvindo? Agora está ótimo. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo, Albert? Então, como eu falei, o glaucoma neovascular, o ponto de vista do retinólogo. Estou tentando passar aqui. Você podia me tirar como corrente, porque eu estou recebendo aqui algumas coisas para admitir. Eu estou tendo dificuldade para passar. Raul, tenta apertar C, e aí eu acho que o mouse funciona. Estou tendo dificuldade para... Ah, sim. Está aqui. Na verdade, eu nem sabia que o doutor Homero estava presente, ele fazia parte, porque faz parte de uma aula que eu dou normalmente. E esse é um texto, talvez o mais completo em língua portuguesa, sobre glaucoma neovascular. Nesse livro clássico, de 1989, e que ele faz uma abordagem bastante extensa e bastante minuciosa do glaucoma neovascular. O mais interessante é que esse texto, ele parece que foi escrito hoje de manhã, porque, comparando o glaucoma neovascular que a gente estuda, que a gente estudava, em 1989, com esse paper de 2016, nessa nossa revista, que eu sou um dos editores associados do International Journal of Wrath and Vitros, pouca coisa mudou. Aquele texto clássico do professor Homero, se tivesse sendo adicionado mais antiangiogênico e mais alguma perfumaria, ele estaria absolutamente atual. Porque a consistência do texto é muito boa, muito grande, tem um perfil histórico maravilhoso e mudou pouca coisa. Pouca coisa que eu digo, o que mudou mais foi no tratamento e com a inclusão dos antiangiogênicos no nosso armamentário do tratamento. A gente sabe que, para o glaucomatólogo, isso é um abacaxi que vem da gente. Essa foi a melhor foto que eu, inclusive, mostrei para o Marcelo Palles, que é o chefe do glaucoma da minha universidade. Falei, Marcelo, a gente está passando um abacaxi para vocês, de uma doença que tem um prognóstico visual bastante reservado. As estatísticas, eu não vou ficar colocando muitas estatísticas, normalmente eu vou dar uma média da estatística, boa parte, muito mais da metade dos olhos, eles cursam com uma acuidade visual abaixo de 24%. Os idosos são mais afetados porque, em termos de quantidade, a retinopatia diabética proliferativa é mais frequente do que a oclusão de veia central da retina, que são as duas causas mais frequentes também de glaucoma neovascular. A gente sabe que a retinopatia diabética e o diabetes em si, o diabetes médicos, ele está tendo uma progressão no nosso meio, de um caráter epidêmico. Para vocês terem uma ideia, saiu esse ano a única estatística que nós temos de diabetes médicos no Brasil, foi uma tese que eu fui da banca, inclusive, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, mostrando que os nossos números são muito parecidos com os números internacionais. Nós temos uma média de 7% a 8% da população que cumpre os critérios para diabetes. É uma população tremenda e metade desses pacientes vai desenvolver retinopatia diabética e uma grande parte também vai evoluir para a forma proliferativa e com chance de evoluir para a neovascular. Tudo isso leva a um alto custo desse tratamento. Você imagina que um glaucoma neovascular, a gente faz fotocoagulação, depois vai fazer antiangiogênico, pode terminar com uma cirurgia de válvula e pode, eventualmente, terminar com a inucleação, vai ter que botar prótese. Enfim, a gente tem que pensar que é uma doença que, no final das contas, pode custar muito caro para o Estado ter que arcar com tudo isso. Bom, qual é a patogênese do glaucoma neovascular? É basicamente uma doença de isquemia do segmento posterior. Vai haver um desequilíbrio entre o fator de crescimento do endotelio vascular, a produção disso, e com o fator derivado do epitério pigmentado da retina. Essa tem que ficar como uma gangorra. É evidente que o VEGF é fundamental, ele está aumentado em determinados momentos da nossa formação. Por exemplo, nas fases iniciais da vida, em que você tem que ter bastante VEGF para estimular que a vascularização retiniana se complete por volta do nascimento, o VEGF está aumentado. Mas, depois que está desenvolvido o olho, quando você tem aumento de VEGF, a chance de você ter formação de neovage e sangramento é muito grande. Então, existe uma produção, uma inibição da produção entre o VEGF e o fator derivado do epitério pigmentado da retina. Isso, essa isquemia importante, vai levar à formação de uma membrana fibrovascular na íris e no ângulo íridocorneano. É muito mais frequente na íris, cerca de 93%, 95% dos casos na íris e no ângulo cerca de 5%. O VEGF, gente, ele não é produzido somente pelas células de milha, pela glia retiniana. E o epitério pigmentado da retina, as células endoteliais, células de milha, as células ganglionares e pericitos, eles também fazem, também produzem o VEGF. Qual é a etiologia do glaucoma neovascular? É disparado, são as duas causas mais frequentes, são a retinopatia diabética proliferativa e a oclusão da veia central da retina. A doença de Coates, ela é uma doença progressiva e você, quando tem um paciente com Coates, você nunca vai dar alta para esse paciente, você vai acompanhar o paciente para o resto da vida. Você faz o tratamento com laser, depois ele volta, tem uma outra área que já nasceu, as telangiectasias já surgiram, você faz o tratamento com laser, manda para casa, depois de três anos ele pode ter novamente. Agora, se você não fizer tratamento nenhum, você pode evoluir com glaucoma neovascular. Infelizmente, a gente tem alguns casos de Coates que evoluíram com glaucoma neovascular. A oclusão da artéria central da retina, que parece que não chama muito a atenção com relação ao glaucoma neovascular, mas de 5 a 15% dos pacientes que têm essa oclusão da artéria, eles podem evoluir com glaucoma neovascular. Mas vamos mostrar para vocês, no final da apresentação, um caso clínico, só exemplificando o que eu estou falando. A síndrome ocular isquêmica é bastante rara, se confunde muito com uma hipoperfusão retiniana. Por exemplo, quando você tem uma alteração de carótida, uma extinção de carótida, você pode ter uma hipoperfusão retiniana sem ter síndrome ocular isquêmica. A síndrome ocular isquêmica é bem florida, ela cursa com hipotensão ocular, ela cursa com dor ocular, ela cursa com formação de catarata e pode cursar também com neovascularização de borda pupilar da íris, de seio anguloído do corneano, enfim, e evoluir com glaucoma neovascular. Oclusão de artéria oftalmica e oclusão de artéria carótida são pouco frequentes e evoluem com... raramente vão evoluir com glaucoma neovascular. Retinoblastoma imbalanoma de coroides, o glaucoma neovascular é um sinal de mau prognóstico. Quando você tem um paciente com retinoblastoma, ele já se apresenta com glaucoma neovascular. O mesmo a gente pode dizer para o melanoma de coroides, enfim. É uma doença que a etiologia é bastante variada, pode ser desde vascular até causas tumorais. Então, a gente se fizer uma comparação entre o glaucoma neovascular, que é originado pela retinopatia diabética proliferativa, e aquele que é originado pela opção de veia central da retina, a gente vai ter algumas diferenças. No perfil do paciente com diabetes, normalmente ele tem a forma proliferativa, diabetes descontrolado, diabetes muito avançado, normalmente pacientes acima dos 30 anos de idade. Evidentemente que você não vai ter glaucoma neovascular e paciente com retinopatia diabética com menos de 15 anos de idade. Isso não é possível, é extremamente infrequente, porque está ligado com hormônio de crescimento. Retinopatia diabética é rara em pacientes com menos de 15 anos de idade. Só quando o hormônio de crescimento começa a surgir no organismo é que você começa a desenvolver a chance de aparecer a retinopatia diabética em si. E após faco e após vitrectomia é uma complicação que pode ocorrer nesses pacientes completamente descontrolados. A sorte é que quando a gente faz a vitrectomia, normalmente a gente faz uma panfotocoagulação no ato cirúrgico, o que não ocorre com a faco. Por outro lado, a oclusão de veia central da retina é mais frequente no paciente idoso, acima de 60, 70 anos de idade. Normalmente ele tem comorbidades, ele tem diabetes, ele tem hipertensão arterial, ele tem alteração de fluxo carotídeo. Está muito associado com glaucoma crônico simples. 20 a 25% desses pacientes têm glaucoma crônico simples. Você pode fazer pela visão do outro olho. E normalmente a pressão desse olho afetado não está tão alta quanto a pressão do olho contralateral. Com relação à evolução, é uma evolução muito rápida da oclusão de veia central da retina. A gente entende por quê? Porque a isquemia é muito aguda, diferente da retinopatia diabética, que tem uma evolução mais gradual. Então, o glaucoma neovascular já demora a aparecer, diferente do caso da oclusão de veia central da retina. Qual a perspectiva futura, tanto para a retinopatia diabética e para a oclusão de veia central da retina, com relação ao glaucoma neovascular? Com relação ao diabetes, com esse aumento dos casos e a dificuldade que a gente tem do controle adequado, há a chance de aumentar os casos de glaucoma neovascular secundária de diabetes. Por outro lado, o paciente com a opção de veia central da retina, a introdução dos antiangiogênicos no mercado, em que você já começa a fazer, já é o primeiro tratamento para a oclusão de veia central da retina, você já pode imediatamente fazer o tratamento com antiangiogênico, e são normalmente seis aplicações, uma por mês, você inibe muito a chance de desenvolver um glaucoma neovascular nesses pacientes. Então, foi os antiangiogênicos e o próprio aumento dos pacientes com diabéticos que modificaram as perspectivas no glaucoma neovascular. Bom, o que é fundamental a gente ter é o seguinte, o glaucoma neovascular, ele dificilmente vai se desenvolver em pacientes que têm uma boa cuidade visual. Na opção de veia central da retina, os dois exames mais importantes são os mais baratos, é a cuidade visual e reflexo pupilar. isso já vai dizer muito sobre a evolução desses pacientes. Então, é importante você pensar nisso. Outra coisa fundamental, todo paciente diabético e todo paciente com opção de veia central da retina, ele tem que ser examinado na lâmpada de fenda sem dilatação. É muito comum em serviço universitário o paciente já chegar para o médico, para o staff, dilatado. Então, é a cobrança que a gente faz na nossa universidade, no nosso serviço. Todos os pacientes, doenças vasculares da retina, eles têm que ser examinados com pupila sem estar dilatada. Dilatou a pupila, você perde, você esconde formas bem iniciais, os tufos bem iniciais da borda pupilar da íris e você acaba comendo mosca. Como eu falei, a neovascularização na borda pupilar da íris em 90% dos casos e o ângulo íridocorneano em 10% do caso. Às vezes, não é fácil, pela própria vascularização que existe no ângulo íridocorneano, você fazer o discernimento. Agora, na borda pupilar da íris é bem mais fácil. Ainda mais quando você faz uma angiografia fluorescênica, como a permeabilidade dos capilares, dos vasos da íris, ele está muito alterada, antes de você desenvolver o glaucoma anelovascular, você vai ter a câmara anterior toda esverdeada nesses pacientes. Então, o momento do retinólogo agir é exatamente na imagem à esquerda, em que vocês estão vendo que há os tufos na borda pupilar da íris. O que a gente vai fazer? Tem procedimentos para evitar que esse tufo se transforme em uma trama que vá correndo pelo plano anterior da íris, pelo stromiriano, e chegue até o ângulo íridocorneano. Vamos lembrar também que a neovascularização não é um processo somente de neovasos, é um processo fibrovascular. Então, de uma forma simplista, a gente pode imaginar que, se chegar dessa forma, a gente faz uma pão-foto-coagulação e vai haver a regressão desses neovasos. Vai haver a regressão dos neovasos, mas não vai haver a regressão de tecido fibroso. Então, o dano já vai estar montado. A tragédia já vai estar montada. Então, você deve agir o mais rápido possível. A pão-foto-coagulação é o tratamento de escolha. Ele é mais importante, inclusive, que o anti-VEGF, que o anti-VEGF é tempo limitado. Você vai fazer uma aplicação um mês depois ou seis semanas depois, você tem que repetir, senão o efeito vai passar. É um tratamento que nós costumamos fazer de uma vez só. O que a gente faz? Chega o paciente. A pupila está dilatada no paciente com neovascularização de íris. Já é de ótimo prognóstico, porque, normalmente, a trama é tão intensa que a pupila não dilata bem. A gente faz uma aplicação, a gente faz uma peribubar, com bupivacaína, com o que você tiver no momento, e faz toda a pan-foto-coagulação no mesmo momento. E o resultado é espetacular. Em 72 horas, desaparecem. Por volta de 72 horas, 96 horas, desaparecem completamente os estufos neovasculares de borda pupilar de íris. Bom, depois de instalar o glaucoma, o que a gente pensa é o seguinte. Você tem que evitar, você tem que pegar esse olho esquemiado, esse olho sofrido, antes que o glaucoma se instale. Porque, como eu falei, a fisiopatologia desse glaucoma é o tecido fibrovascular bloqueando a drenagem do moracoso. Então, você não deve deixar isso acontecer. Mesmo que regrida o vaso, vai ficar o tecido fibroso no ângulo hídrico-corneano. Então, depois de instalar a pan-foto-coagulação e os anti-VGFs, ele tem um efeito redutor na pio. Mas não vai ser em todos os casos que você vai conseguir isso. Principalmente em formas afetadas, aí não tem. Aquelas formas avançadas que você tem, aquelas sinequias quase em 360, ou aquelas sinequias anteriores, assim, já quase fechando todo o ângulo. Quer dizer, o ideal é pegar sem ter aumento de pressão. Porque o resultado é muito bom, é espetacular mesmo. Isso é um pensamento que eu gostaria de introduzir aqui para vocês. Numa reunião da Retina Society, eu tive o prazer de ficar conversando há tempo sobre essas doenças vasculares da retina com o Clement Tramp. A pessoa Clement Tramp faleceu há pouco tempo, e ele é da Retina Foundation, e ele tem uma ideia muito interessante sobre essas doenças vasculares. E ele falava o seguinte, enquanto a retinopatia diabética e a oclusão da veia central da retina forem tratadas somente como doenças oculares, e não também como doenças sistêmicas, o fracasso do tratamento será a regra. A gente tem que pensar, nós retinólogos, principalmente, estou colocando isso para vocês, a gente pensa muito como tratar o edema macular diabético, como tratar a retinopatia diabética, como tratar... Tem que tratar o diabetes e também tratar em si o foco do problema, senão vai ficar só apagando incêndio. Agora eu queria terminar essa apresentação rápida, essa comunicação, esse bate-papo com vocês, apresentando um caso que evidencia bem como os departamentos de oftalmologia, os setores de oftalmologia, eles se intercomunicam nos casos de glaucoma neovascular. É um paciente com 74 anos de idade, sexo masculino, operado, ele fez uma trabeculectomia no olho direito há um ano, tem baixa visual há seis meses, quando procurou a gente, olho direito visão de 20, 200, ele tinha neovascularização iriana, pressão de 68, e ele falou para mim, ele falou, na verdade, o doutor Marcelo Palles falou assim, doutor, eu tenho uns exames que eu fiz no ano passado, porque a gente estava querendo saber por que ele teve esse glaucoma neovascular, que glaucoma neovascular não cai do céu, isso é isquemia de retina, alguma coisa tinha. Pois bem, aí ele apresentou para mim esse exame, isso é uma forma clássica de oclusão de artéria central da retina aguda, repara a quase formação da mancha vermelha e cereja aqui no meio e a palidez da retina. Então, está explicado por que ele teve esse glaucoma neovascular nesse olho direito. Foi feito com fotocoagulação e tratamento clínico, mas a pressão continuava alta, 42. Então, o que foi feito? O Marcelo fez o implante de válvula de Armed nasal superior, porque ele já tinha feito uma trabeculectomia, foi feito uma mágica nesse olho. Ficou uma maravilha, a pressão ficou 15. Aqui vocês podem ver, eu fiz a ultrassonografia para mostrar como estava bem posicionado esse implante, essa válvula de Armed. Mas qual não foi a nossa surpresa que esse paciente, alguns meses depois, com o processo de cicatrização, que deve ter afetado a cóclea do lado direito, e esse paciente desenvolveu uma síndrome de Brown adquirida, que foi secundário a um implante de válvula de Armed em um paciente com glaucoma neovascular. Então, nós tivemos o compromisso do setor de retina, do setor de glaucoma e do setor de estrabismo. Esse paper foi publicado em 2005 na revista AI. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, eu acho, eu não sei se eu cumpri o que vocês estavam pensando, porque, na verdade, foi, é o que a gente pensa, é o que o retinólogo pensa sobre o glaucoma neovascular. Evidentemente que eu não vou entrar aqui em tratamentos tipicamente para o pessoal do glaucoma, trabeculectomia, laser naíde, que eu fiz já em alguns casos para fazer trabeculectomia, ajudando o doutor Marcelo, eu fazia o laser naíde, para pelo menos quando for fazer a trabeculectomia, se for fazer a iridectomia, não sangrar. E fazer crio, cheguei a fazer crio retiniano, quando você tem uma pupila muito pequena, você faz uma crio, faz crio também para aqueles olhos dolorosos, fiz implante de usurdex para olhos dolorosos, trinacinolona intravitria, mas aí já fica mais a cargo do pessoal do glaucoma para resolver isso. Então, muito obrigado, Emílio, muito obrigado a todos, era isso que eu tinha para falar, não sei se cumpriu o que vocês estavam imaginando. Estava ótimo, Raul, excelente. Você é mais do que cumpriu, Raul, que aula fantástica, estou comentando aqui com o Emílio, que essa aí vai ser ótima contar com essa aula aí, a gente só tem a agradecer mesmo, excelente. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado mesmo. Agora, a gente vai, a segunda parte, na verdade, segunda e depois a gente vai abrir a discussão, a gente vai convidar o doutor Rodrigo Brant, que é o chefe do setor de retina da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, e ele vai nos botar um pouquinho a questão da perspectiva do especialista em glaucoma, apesar de que eu estava brincando com ele, vocês já viram até o chefe da retina vai colocar a perspectiva do glaucoma, o Rodrigo Brant, ele é o Total Flex, ele é um excelente retinólogo e glaucomatólogo. Então, Brant, seja muito bem-vindo, você que já comentou antes que é mineiro, a casa é sua. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, uma honra estar apresentando depois do professor Raul, que basicamente falou tudo de patogênese, tudo que a gente precisa saber mesmo. Dar os parabéns para o Alberto pela camisa, linda a camisa, fazia tempo que eu não via, só o período assim que não está muito legal, mas a camisa é linda, e falar um pouquinho dessa parte do tratamento, mas é aquela coisa que o professor Raul falou, o olho é um só, a gente não pode simplesmente tratar o glaucoma e esquecer que tem que tratar a causa subjacente que é a esquemia do segmento posterior, então a gente sempre vai ter que tratar em conjunto mesmo, os disclosures meus são esses, querendo agradecer o Pedro Albuquerque que ele ajudou a fazer a revisão para a gente, basicamente eu me baseei nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Glaucoma para falar para vocês, eu vou pular um pouco, o professor Raul já falou basicamente tudo que a gente precisava saber sobre a parte mais básica, e é uma doença realmente de manejo muito complexo, o que acontece? Quando a gente recebe esse paciente, o sistema de saúde faliu para ele quando a gente recebe esse paciente já com olho doloroso, especialmente o diabético, esse paciente tinha que ter visto há muito tempo atrás, sido acompanhado, feito a panfotocoagulação quando já tinha indicação para evitar que ele chegasse a esse ponto, ou na oclusão ele seguido mensalmente para evitar assim que aparecesse o primeiro sinal de neovas, você também fazer a panfotocoagulação e evitar que ele desenvolvesse o glaucoma, então a gente acaba recebendo ele já na falha do segmento dele, então já é muito complicado, muitas vezes o prognóstico, mesmo você fazendo o melhor tratamento de urgência, é muito baixo o visual, então eu acho que queria repisar o que o professor Raul falou, a gente tem que seguir esses pacientes ao longo da vida e o tratamento deles para estabilizar o quadro, ele não desenvolver formas severas para essas oclusões de isquemia de segmento posterior é a panfotocoagulação na hora certa, outra coisa também que é feito muito em mutirões por aí, o pessoal pega uns diabéticos e faz a panfotocoagulação antes até dele ter uma retiopatia proliferativa de alto risco, aí quando ele desenvolve glaucoma neovascular que normalmente desenvolve mesmo quando ele já foi feito o laser, a panfotocoagulação não vai funcionar mais, então você trata numa hora errada e perde a oportunidade muitas vezes de estabilizar o quadro deles quando ele desenvolve uma doença mais severa, então assim, acaba que a gente recebe esses pacientes para ir para a cirurgia, em alguns casos a gente consegue evitar, mas como o professor Raul falou, quando já chega ali no neovaso com a pressão alta, em torno, acima de 50% dos casos vão ter falência para o procedimento cirúrgico, eu vou passar um pouco a parte clínica, que a gente está, a gente vai falar a mesma coisa, repisar na oclusão de veia central que você tem que ver esse paciente sem dilatar no consultório, você tem que examinar ele na lâmpada de fenda, fazer agônio sem dilatar, porque você vai muitas vezes perder a oportunidade de ver um neovaso que apareceu precocemente e tratar ele na hora que ele precisa, isso é muito importante, a clínica no consultório, quando você está acompanhando esses pacientes é mais importante muitas vezes você fazer o tubo depois para a visão dele, que esse paciente você consegue realmente manter alguma visão útil para ele se você pega no começo, tem todas as doenças que vocês já viram que o professor Raul falou e eu quero me ater a esse ponto aqui, quando a gente recebe esse paciente, então sempre lembrando, a nossa função é pegar o paciente antes dele desenvolver a forma grave, que já não tem mais jeito, ele já perdeu visão, esquema de retina total, esquema do nervo óptico, você vai abaixar a pressão, mas não tem visão útil, você tem que pegar esse paciente no começo, então quando você recebe, você tem uma paciente que tem o risco de desenvolver neovascularização de ângulo, retinopatia diabética, proliferativa, de alto risco, paciente que teve um episódio de oclusão de veia central, que ele localiza no tempo, você vai acompanhar mais de perto, para pegar o paciente nesse grau 1, que é quando você tem a neovascularização de íris, a pressão ainda está normal, o ângulo está aberto, você pode ter o não neovárus, nessa hora aqui, é que você vai fazer a diferença no aspecto de potencial visual, você fazer uma panfoto completa, na hora que o paciente tem isso aqui, você pode utilizar o anti-VGF, que te dá até tempo de você marcar, às vezes você não está com o centro cirúrgico na hora para fazer uma peribulbar e fazer a panfoto completa, muitas vezes você tem que fazer até com o capacete para você fazer a periferia da retina, muitas lâmpadas, o laser na lâmpada muitas vezes não chega até lá, o anti-VGF segura esse paciente um tempo para você poder fazer isso aí. A gente quer pegar esse paciente nesse grau 1, nesse grau 1, se você pega só um ou outro neovásico com a pressão normal, muitas vezes você evita que ele tenha o glaucoma neovascular, você trata como ele deve ter tratado, faz a panfoto completa e acompanha esse paciente, esse paciente segue bem, ele já tem uma perda visual, normalmente vai evoluir com edema macular, coisas do tipo, mas você trata. Quando já chega no grau 2, que a pressão já evoluiu, você pode até tentar fazer esse tratamento mais clínico, inicialmente, com anti-VGF, entrar com medicação e tentar fazer a panfoto, mas a falência desse tratamento clínico já é muito elevada, você acaba tendo que ir já para um procedimento cirúrgico para controlar a pressão e já com um prognóstico de visão mais baixo. E no grau 3, aquele paciente que já tem sinecas, normalmente chega em estágios muito avançados, o olho muito doloroso, que você vai fazer um procedimento cirúrgico já no primeiro momento dele. Sempre lembrar que o paciente está com dor, você trata também essa parte da dor e uma coisa que a gente sempre fala, a gente vê muita gente que recebe esses pacientes, a primeira coisa que eles pensam, vou fazer um manitol, paciente, muitas vezes, tem insuficiência renal, tem alguma coisa para dor, você evita manitol em pacientes com glaucoma no vascular, até porque a duração é muito pequena, o tempo de duração do manitol e você pode levar esse paciente a ter algumas repercussões sistêmicas que você não quer nesses pacientes. Então, lembrar, diagnóstico, é clínico, no estágio 1, exame físico na lâmpada de fenda sem dilatação. Muitos pacientes chegam, às vezes, com cataratas que possibilitam o fundo de olho, você tem que fazer ultrassom, porque nada impede, a gente já viu isso acontecer, esses pacientes terem tumores no segmento posterior que dão neovascularização e você está tratando como uma retiopatia de abete, uma oclusão. Então, é imprescindível que você tenha um ultrassom se você não consegue ver o fundo de olho. logo na primeira semana que você está vendo o paciente, que a gente já viu acontecer, o paciente ter lá um tumor e receber o avastim, muitas vezes, piora a situação. Estágio 2 e 3, o paciente chega com dor, chega com pressão alta, vai tratar a dor, vai tratar a pressão, e normalmente você vai preparar esse paciente para um procedimento cirúrgico. Em alguns casos, às vezes, você consegue evitar que ele se cronifique essa pressão alta, mas na maioria dos casos vai para o procedimento cirúrgico mesmo. Então, sempre lembrar, grau 1 e 2, você pode fazer o anti-VGF, você viu o fundo de olho, não tem tumor, não tem nada. Muitas vezes, é a primeira coisa que você tem disponível e vai te dar um tempo até, talvez, para você fazer a panfotococulação. se você for glaucomatólogo, você não vai fazer. Você recebeu no consultório, grau 1, talculângulo aberto ainda, faz o anti-VGF. Você pode, muitas vezes, fazer, regredir essa nervosculização que é bem rápida. Tem a via de administração, eu faço retina, eu prefiro fazer no segmento posterior. Tem o pessoal do glaucoma que tem um pouco de medo de manipular ali, faz o segmento anterior, o turnover é mais rápido, mas também funciona. E sempre aqui, panfotos com várias exclamações. você tem que tratar a causa. Esse paciente vai mandar fazer panfotos o mais rápido possível, o mais completo possível, logo de uma vez, de preferência. Vai tratar a pressão dele, drogas tópicas e orais, e a tropina, cor de costura orais tópico, pela pressão. Em alguns casos, você consegue segurar esse paciente sem desenvolver um glaucoma crônico. O que a gente acaba recebendo é o abacaxi do professor Raul. pressão de 60, tudo grudado, olho doloroso, não tem muito jeito. O que você vai fazer previamente é preparar esse paciente para a cirurgia o mais rápido possível. Quanto mais tempo passar, mais visão esse paciente vai perder. Eu tenho a oportunidade de ter o centro cirúrgico na minha clínica, eu tenho a tendência de operar esses pacientes no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas a gente sabe que muitas vezes você tem que pedir para operar em outro lugar, demora uma semana para autorizar o convênio, aquela coisa toda. Então, você vai fazer coisas antes, você vai tentar tratar clínicamente para esse cara ficar pelo menos ali mais ou menos controlado, tentar perder o mínimo de visão até que você opere. A cirurgia, a TREC, realmente, o índice de falência é muito alto, vou até mostrar um caso aí para vocês. Tem ainda uma oportunidade, se você fez a primeira tratamento, fez a panfoto completa, regrediu os neovazos, o cara só evoluiu com o olho desinflamado, com a pressão alta, tem gente que tenta a TREC como primeira opção se o olho já saiu da atividade neovascular, mas a falência é muito grande. O que a gente acaba indo direto é o implante de drenagem, que é a primeira escolha nesses casos, ou em alguns casos que você já perdeu totalmente o prognóstico visual, porque você faz o procedimento de ciclos destrutivos. mas você sempre vai completar o tratamento cirúrgico do glaucoma desses pacientes com a panfoto, o que vai estabilizar esse olho no futuro para frente é a panfoto completa. Então, temos aquela, a gente no Brasil tem um implante valvulado e dois não valvulados, a gente sabe que esses casos, você esperar seis semanas que o implante valvulado demora para começar a funcionar, ele normalmente fica com a pressão de base, então se o paciente chegou com 60, você deu diamox, você deu toda a medicação de glaucomatose, ele continuou com 60. Se você botar um implante não valvulado, ele vai ficar seis semanas com a pressão de 60. Normalmente, quando abrir o tubo, você já não tem visão nenhuma. Então, eu tenho a preferência de fazer os implantes valvulados, aí a câmara anterior para a esplana, depende de quem está fazendo. Para o glaucomatólogo, sempre na câmara anterior, você pode fazer isso aqui antes da panfoto, que quando a pressão está muito alta, é o que vai realmente evitar que esse paciente perca a visão rápida, é baixar a pressão. Quando eu fiz retina, eu já, muitas vezes, faço a vitré, faço o implante e já faço a panfoto na cirurgia, se isso é possível, se o olho não está muito congestionado. Eu vou mostrar para vocês um caso que eu fiz essa semana. Vocês podem ver aqui, é uma oclusão de veia central, o paciente só chegou quando ele começou a doer. A córnea já tem opacidade no estroma, vocês podem ver o neovaso aqui. Nesse caso, ele chegou com uma pressão incontrolável, com qualquer tipo de medicação. Você vê que nem tinha tanto opacidade cristaliniana. Eu operei esse paciente no mesmo dia que ele chegou. com o implante valvulado, na câmara anterior. Olha, não é mais o que nós precisamos fazer é baixar a pressão. Não controlava com medicação alguma. Eu já tenho feito há muito tempo, depois que os bancos de óleos começaram a causar muito problema para pegar a escléria, eu tenho feito o flap com a escléria do próprio paciente. A gente tem aí já uns 5 anos feito, uns 350 tubos com a escléria do paciente sem muita extrusão. Vocês vão ver que está bem hipertenso o olho. Nesses casos, assim que eu entrei, perdeu toda a câmara anterior, eu já entro com o viscoelástico aqui na cânula, que eu consigo completar a câmara anterior com o viscoelástico, vocês viram que a pupila dilatou, para poder colocar o tubo na posição ali anatômica em cima da íris. sem muita mudança do que vocês já sabem fazer, coloquei o tubo aqui na câmara anterior. Como esse paciente tinha chegado no mesmo dia, eu terminei a cirurgia fazendo uma aplicação de anti-VGF nele. Por quê? Desse jeito, eu consegui controlar a pressão no mesmo dia, já injetei o anti-VGF que vai dar uma estabilizada no olho, ele nem teve tanto sangramento. No dia seguinte, eu fiz a panfoto. essa é uma opção que você tem para fazer se você é só glaucomatólogo, você não tem o equipamento para fazer a cirurgia no pólo posterior. Em alguns casos, eu faço. Por exemplo, esse caso aqui, em que eu consegui controlar a pressão desse paciente com medicação, esse já é um diabético. Então, a mesma coisa, eu optei por um tubo valvulado sempre, para já sair com essa pressão controlada. Mas, nesse caso, eu já fiz a panfoto junto, junto com a vitrectomia e coloquei o tubo na parte plana. Então, sem maiores detalhes, quando você faz o bisel, você faz para baixo ou faz perpendicular. Fiz a vitrectomia, descolei a hialoide, fiz o shaving da base, panfoto completo e é completa mesmo. Você vai lá na periferia, ele já tinha aqui uma estriação na retina, eu fiz o peeling e coloquei o tubo na parte plana. Aqui eu recobri com a esclera. Então, vocês podem ver que o tubo está atrás da Lio. Nesse caso, eu consegui controlar a pressão antes, então eu consegui fazer anti-VGF uma semana antes, o desencluído está completamente calmo, não teve sangramento, não teve nada, facilita bastante. Não é o que você consegue fazer na maioria das vezes. Na maioria das vezes, você tem que abaixar a pressão na urgência, antes que esse paciente vá para a perda de percepção luminosa e nada mais vai funcionar. o terceiro método que a gente tem em cirúrgico, que são os procedimentos ciclodestrutivos, que eu passei aqui um pouquinho, a gente utiliza eles não como primeira opção nesses pacientes com glaucoma novasculare, porque esses pacientes já têm isquemia do corpo ciliar também. Então, a gente sabe que está destruindo a região que tem produção do moracoso. se você muitas vezes forçar um pouco a mão, esse paciente vai para fitizes. Então, esse paciente você tem que ter mais cuidado nesse procedimento. Aqui, só para vocês verem a diferença, de um lado a contínua, em comparação com a micropulsada. Na contínua, você tem coagulação das proteínas do corpo ciliar, na micropulsada você não tem. A micropulsada, teoricamente, tem menos efeitos colaterais, só que a chance de falência dela é quase 50%, nesse caso de glaucoma novação. Então, a gente acaba optando primeiramente pela transescleral contínua. Eu estou utilizando esse protocolo aqui hoje, que é o Slow Treatment, que a gente está tendo uns resultados bem animadores com a ciclofótica convencional, tem muito pouca inflamação pós e muito pouco índice de fitizes, quando você usa menos energia por um tempo maior. A gente tem feito isso aqui junto na escola, eu, Tiago, Augusto Paranhas, tem feito bastante, a gente está com resultados muito bons de controle pressórico sem desenvolver edema macular, sem levar esse paciente para fitizes. Mas eu ainda falo, quando tem esquemia de segmento posterior, tomar cuidado com os procedimentos ciclo destrutivos, que às vezes você trata demais e se abaixar a pressão demais, não tem muito mais o que fazer. mas é uma opção que a gente tem que considerar, muitas vezes um olho cego doloroso. Então acho que para levar para casa, lembrar que é uma urgência, quando ele chega com pressão alta e o olho doloroso, ele já passou um pouco da hora de tratar, a gente tem que realmente seguir esse paciente de perto para evitar que ele chegue a esse ponto no estágio final, tratar sempre a causa da esquemia, não prescinde da panfoto, mesmo que você fez o tubo e controlou a pressão. Na maioria das vezes o tratamento clínico é insuficiente e a cirurgia você tem que tentar fazer o mais precoce possível para tentar dar algum tipo de visão útil para esse paciente ao longo da vida dele. E lembrar que o professor Raul falou, a diabetes vai continuar, ele vai continuar tendo que controlar essa diabetes, se ele é hipertenso, teve uma oclusão, ele tem que controlar a pressão, se não ele vai continuar tendo episódios e a coisa vai continuar a piorar nos dois olhos. Então acho que era isso. também gostaria de novo agradecer o convite, não sei se era isso que vocês queriam, meu e-mail está aqui, qualquer problema, quem quiser bater papo aí estou à disposição e obrigado de novo pelo convite de vocês, tá bom? Ô Rodrigo, muito obrigado, palestra sensacional, muito boa mesmo. A gente vai dar um tempinho aí para você e para o Raul tomar uma água e para dar uma descansada e o Alberto vai passar um vídeo institucional e aí a gente começa a nossa discussão. Pode ser? Vai, Joel. Vai lá, Alberto. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nas excelentes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto